E aí, ó, o que tem debaixo do sofá, só brinquedo, ali debaixo daquele estante. Tem que ver antes, que tem aranha, porque eu tenho medo de aranjo. Não tem não. Ó, meu tapoé, essas crianças. E olha a foto do meu carrinho. É, aqui pra jogar fora, né? Ficou debaixo do sofá. E aí, ontem a gente limpou, fez a faxina, eu coloquei esse lençol aqui, porque as crianças vêm comer aqui, pra não manchar o sofá, né? Porque já tá cheio de ponto. E aí, ó, os brinquedos de novo aqui. Olha que belezinha. É, agora eu vou arrumar. E olha só que lindo que ficou. Coloquei uma mesinha no quarto do Benjamin, um banquinho, né? Uma bancadinha, pra eles pararem de brincar aqui, deixar o brinquedo, ó. Ficou tudo organizado. Claro que não é sempre, né, pessoal? Mas, aqui já ficou organizadinho, ó. Não tem mais brinquedo aqui. O meu banquinho ali, eu tô doida pra comprar um outro desse. Pra ficar o joguinho de dois. Parzinho, né? Aí, aqui tá a nossa cortina maravilhosa, ó. Aqui, é meio desnivelado. Então, aqui parece que ficou bem juntinho da parede. E aqui, um fiozinho mais pra baixo, ó. Eita, foco. Bem pouquinho. Mas, é que aqui é desnivelado, tá? Assim, ó. E olha só, que lindo! Ela vai até o chão. É, vai até o chão, ó. Fica certinho no chão. O voial dela. Voial, né? Voial. Ó, tá vendo? Bem pouquinho. E ali, ela já fica... O de trás já fica bem rente, ó. Mas, deu uma diferença, não deu? Olha que leido! E olha, ele fica assim, ela aberta, ó. Pega todinha. Aqui, fica ali, ó. Tem um espacinho atrás do sofá. E agora, ó. Arrumei o cabelinho da Esté. Falta arrumar roupa. A cortina da sala. Ó, a cortina da sala veio pro quarto. Ali é a parede onde estava a mofa, tá vendo? Limpei. Com cândida. Ó, pintamos. Passamos em permeabilizante. Depois, uma seladora. E depois, a gente pintou. Aí, até agora, tá de boa. E aí, me fala o que vocês acharam da minha cortina, ó. Preciso fazer, novamente, minha progressiva. Ai, que triste. Lá vai eu de novo. Achar um dia. Depois, eu mostro pra vocês no YouTube vlog. Enfim, olha a sala. Não tem jeito, né, gente? A gente limpa, deixa bonitinho. Mas, ver as crianças brincar, né? Tem que ser criança. Criança é uma vez na vida. Olha lá, ó. Aquele ali tá desde que? Acho que dezembro. Que a gente foi no circo. Esse bichinho tá fazendo aniversário. Vai dar um ano. Ele é que tá aqui ainda. Os dois, né? Que eles ganharam no Quem Viu aí Vlog do Circo. Tá ali cheio. Enfim. Sofazão, ó. Pra poder... Eles assistem filminho. Então, essa cortina não é 100% black. Vocês viram aí que passa um pouquinho de luz. Eu acho que ela é 70, 80. Sei lá. Não lembro ao certo. Eu sei que ela é black. Não se vê nada lá de fora. E também não se vê nada aqui de dentro. Então... Não... A vizinhança não me vê. Mas passa um pouquinho de luz. Eu fiquei com medo de comprar 100%. Porque pelo que eu vi a 100% Ela era um pouquinho mais cara. Acho que era 500 e pouco. Alguma coisa assim. E é pouca diferença, né? Essa foi 430 e pouco. 35, eu acho. Teve até um descontinho. Acho que de uns 20 reais. Porque ela tava uma pequena mancha. E a gente não sabia se era de óleo da máquina. Ou de alguma coisa. Aí o cara falou, ó. Vou dar um descontinho de 20 reais. Se você passar o detergente e sair... Você fica com ela. Se não sair e você quiser trocar, você vem e a gente devolve o seu dinheiro. Eu falei, tá bom. E a manchinha saiu. Graças a Deus. Era só alguma sujeirinha, sabe? Que eles tiram pra mostrar na loja. Enfim. Aí eu fiquei com medo de comprar 100%. Porque ela vê uma lona grossa atrás. E como a minha lava e seca, eu posso só lavar, claro. Porém, eu fiquei com medo de ela ser muito cara. E conforme eu for lavando, lavando. Porque aqui não tem tanque. Uma arinha só pra... Pra lavar as coisas, sabe? Que pode molhar. Que é do armário. Então, fiquei com medo de lavar ela na máquina. Centrifugar bonitinho. E eu sempre estendo elas. Eu já mostrei em outros vlogs também. Eu lavo minhas cortinas e centrifugo elas bem. Aí elas ficam bem pouquinho úmidas. Eu já estendo ali e estico pra ela mesmo secar assim. Estendida. Fiquei com medo dela começar a descascar a 100%. Então, não comprei. Quem sabe, futuramente, depois de pagar essas 300 parcelas. Eu não compro uma total. Mas, por enquanto, tá lindo. Eu tô amando. E vocês viram? Ficou bem bonitinho, né? Ficou mais chique. Agora eu vou mostrar pra vocês o armário da minha cozinha. O que a gente fez com ele. E olha aqui meu armário. Não sei se vocês lembram. Tem vídeo antigo aí. Aqui eu fiz o planejado da cozinha. Quando eu fiz esse daqui, eu fiz planejado. Essa fileirinha aqui. Na verdade, que era pra ser só prateleira pra colocar decoração. Mas, quando eles vieram montar, montaram esse daqui. Três prateleiras grandes, sem porta. Aí, eu deixei, né? Porque cabia mais coisa e tal. Mas, ele fica mostrando a... Fica feio. Porque eu comecei a colocar minhas tapo-air, minhas coisas. E aqui fica mostrando. Então, o que a gente fez? Tirou ele aqui. Que ele é uma peça aqui, ó. Tá vendo? E colocamos porta. Aí, aqui, ó. Ele era basicamente isso daqui. Com as prateleiras. Né? Que a gente precisou serrar. Eu mesma serrei na serrinha. E aqui, agora, o marceneiro arrumou, né? Que tava tudo torto. Ele arrumou, ó. Ele era assim. Ficava aberto, mostrando as coisas. Então, a gente achou um marceneiro que tem praticamente bem próximo ali. Bem próximo ali à cor da nossa porta, ó. Quase. Olha lá. Fala. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Pede, meu tio. Não põe. O Sté. Olha ali. Um balão. Esse é o balão da minha escolinha que eu ganhei lá que é a bolsa. A professora fez o balão, né? E esse é da minha mãe. E eu fiz um balão também pra ele. E o da Sté. E o da Sté também. Entendou? Ficou assim, ó. Vou colocar lá e mostrar pra vocês. Aí, aqui, como ia ficar bem mais caro com a... Com o puxador de alumínio, A gente decidiu fazendo o clique, ó. Fazendo o clique, tá vendo? Colocar lá e já mostro. E, ó. Ficou assim o armarinho. Peraí, deixa eu mostrar de longe. Censa, mamãe. Esse tiozinho tá aqui. Ó. Não tem muita diferença. Bem pouca, vai, gente. Só se reparar bem. Tá vendo? Eles são bem próximos. Ó. De longe. São bem próximos a cor. E, ó. Dá pra você ver mais ou menos que abrir a cortina. Já tá de dia, que ontem terminou a noite. De encaixar, ó. Tá vendo? Não tem muita diferença, não. As resquinhas são parecidas. E esse já tem seis anos também, né? E como foi em... Esse daqui foi o marceneiro. E esse daqui foi em loja grande. Planejado. Foi o que a gente achou mais próximo. Ih. Aí, como esse daqui é diferente, ó. Ele é torcidinho. Tá vendo assim? Olha como esse aqui é diferente, torcidinho. Opa. Olha como esse aqui é diferente. Tá vendo? Ele falou que não ia encontrar no mesmo estilo. Então, a gente optou por deixar sem e ser no toque, ó. Aí, já coloquei meus docinhos, minhas coisas todas ali. Tá vendo o toque? De toque esse negocinho. E ficou bonito. Agora, assim, ó. Eu mostrava tudo isso de longe. Ó, como era de longe. Era feio. Aí, aqui, a gente recuou pra colocar o pedacinho que tá faltando no quarto do guarda-roupa. Como a gente desmontou o guarda-roupa, né? Trocou. Aí, pegou esse pedacinho, ó. Pra pular no guarda-roupa. Já mostra. Aqui, aquele pedacinho da prateleira. Eu tive que fazer... Como aqui, né? Era aquele que foi pro corredor, que eu mostrei no outro vídeo. Aqui, ficou esse buraco. Que era um unido com o outro, tampava o outro aqui. Porém, tiramos, aí ficou esse buraco. E pra combinar, não colocar de outra cor, eu tive que tirar um pedaço daquela minha prateleira. Pra encaixar aqui, ó. E olha só como ele ficou. É que aqui tá escuro. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma claridade. Tá vendo, ó? Tem muita diferença, não, olhando de longe. Ó. Ficou bem legalzinho, né? Pelo menos tampa tudinho. Ó. Pelo menos tampa tudinho e fica tudo de boa, ó. E é isso aí o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like pra fortalecer a nossa amizade. Compartilha com um amigo, gente, que gosta dessas coisas. E se inscreve aqui. Se você não é inscrito, estamos quase chegando a 11. Caraca, que felicidade. E assim, parece bem rapidinho o mostrado do vídeo. Mas isso daqui dura uma semana, dura uns cinco dias. Difícil. Porque aqui é apartamento. Aí tem que fazer as coisas ao pouco, pra não ficar tudo jogado. Aí, estiazinha aqui, ó. Outro dia. Porque assim, aqui os vídeos picados. Estiazinha, dá bom dia. Fala oi, pessoal. Eita, fala oi. Fala oi. Descabelada. Beijos. Beijo, assim, ó. Faz assim, ó. Faz. Até o próximo vídeo.